Olá, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um capturador de parafusos, agulhas, pregos, trecos em geral. Então para isso a gente vai utilizar materiais reaproveitados, que é um cabo de vassoura velho, que a gente deve fazer um corte com uma serrinha aqui, deixá-lo dessa forma aqui na ponta. Um pedaço de neodímio é encontrado em HDs de computadores. Esses HDs velhos que não servem mais, então você abre ele e vai encontrar dois pedaços de neodímio desse jeito aqui. Então o que vamos fazer? Vamos colar esse neodímio aqui na ponta desse cabo de vassoura. Vamos colocar um pouquinho de cola aqui. E em seguida ajustar um pedaço de neodímio aqui. Então como vocês estão vendo aqui, já está seco aqui, a cola já aderiu. A cola eu usei essa daqui, que é uma cola de sapateira em bisnaga, mas não é necessariamente necessário que seja esse tipo de cola. Outras colas podem ser utilizadas. Muito doloroso às vezes para a gente que está anunciando alguma agulha ou um alfinete, ou um parafuso, alguma coisa assim, muito pequeno. E esse às vezes cai em cima de um carpete ou um tapete, alguma coisa assim. Então às vezes a gente fica quebrando a cabeça horas e horas para achar isso quando acha o bendito do treco. Então com esse superímido aqui, facilmente eu capturo tudo em um piscar de olhos. Então é uma coisa muito simples, né? Vou mostrar para vocês aqui. Nem preciso me abaixar, né? Por isso eu já coloquei um carro, mas olha só. Se tiver um pouquinho de ferro contido nele, ele acaba aderindo e tudo. Vou dar um som aqui na câmera. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar aquela curtida. Se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e muito obrigado a todos.